Acerta aí, Rafa. Isso aí. Fome da meia, pra quem não sabe. Dos bolsos. A gente tá aqui hoje, pai. Desenha. Só pra chegar o... Quatroquina? Forquina? Forquina tá pra chegar dentro de sábado. Os caras vai vir, pô. Eu acho que o Capoeira tá comendo coxinha ainda. Porque ele não chega. Sabe o que eu assisto no outro programa? Comeu 20 coxinhas no programa. Não, eu vi. Não, eu vi os caras comendo salgados lá. Não, só ele. Não os caras comendo. Só ele comendo coxinha. Que possível. Só o Quatroquinhas. Não é, eu. Você vai ver, daqui a pouco... Tô já conseguindo ver. Não conseguiu nem levantar. O Ler vai vir na abertura aqui. Eu vou perguntar pra ele pra você ver. Ele comeu 20 coxinhas. Só o Capoeira. Só ele. Tá bom? Hoje, vamos pros desafios. Desafio do travessão. Desafio do pênalti. Desafio do... Tocou, chutou. Desafio de chegar chutando. E desafio do chute surpresa. Vocês vão descobrir agora, na sequência. Obrigado pela apresentação. Você apresenta aí e fala com o Santos. Joga, tudo mais. Tô com o Ronaldo. Tão de volante. Tão de resenha. Camisa 10. Obrigado. Vamos juntos. Vim da Europa. Tô aí fechado com o time. Valeu. Pisando leve, bichão, né, mano? E aí, Fetley? Leandro? Fet aí. Camisa 8. Tô redia. Vou lá. Resenhas e mais quantos times? Ah, não sei. Ei, vocês estão fazendo o quê? Tirando coca, é? Isso aí. Já falei. E aí, William? Meu nome é William. Zagueiro do Resenha. Sumou 4x4. Capoeira, ele tá perguntando quantas coxinhas o capoeira comeu ontem, sozinho. Oito. Oito que você contou, né? Ele ficou parecendo o candidato a deputado, né? Meu nome é William, 44. Caralho, bora. Isso aí, bora pro próximo exercício. Aí eu peguei e falei dele. Agora vai lá? Vai lá, mano? Boa, moleque. Boa, moleque. Esse aí bate boa na bola aí! Nossa! E aí, cara! Aí, galera! Olha! Olha! Essa é loucada! Eu queria ter... Essa é calça, olha! Olha! Ah, dá brincadeira! Oxe! Olha! Esse para a mercada! Tem que acertar pelo menos 1 para ir para a bola treinada! Olha! Já vou falar, hein! Se não perder, não vai voltar! É melhor de 3! Aqui, olha! Toma! Nossa! Luta! A nota rasteira tá melhor! Que nojeira! É melhor que rasteira, né? Mais feio! Tem que bater a luz! Tem que bater a luz! Nossa! Que bom! A primeira só foi boa! Caraca, o que aconteceu hoje? Voltou! Próximo desafio! Desafio dos pênaltis! Próximo desafio! Bora lá! Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?